Olá, sejam bem-vindos. Zulmira Ferreira, uma mulher que já havia passado por uma das maiores tragédias da sua vida agora, enfrenta mais um momento difícil. O divórcio do seu marido, Josualdo Ferreira, renomado treinador português de futebol. O casal, que esteve junto por 32 anos, decidiu separar-se e os motivos apontados estão relacionados ao intenso trabalho do treinador no exterior. A rotina de Josualdo Ferreira, que frequentemente passava longas temporadas fora do país devido ao seu trabalho, parece ter sido um fator determinante para o desgaste da relação. Pouco tempo após a perda do único filho do casal, Zulmira Ferreira viu o seu marido partir no dia seguinte ao velório e desde então eles não estiveram mais juntos. Em uma entrevista à revista Caras, há cerca de um mês, Zulmira expressou a sua dificuldade a lidar com a ausência e a sua esperança de que Josualdo retornasse em breve. A perda do filho Eduardo, ocorrido em novembro do ano anterior, na Turquia, avalou profundamente a família e causou grande comissão em Portugal. Eduardo faleceu aos 42 anos, vítima de um aneurisma. Este trágico acontecimento já havia colocado Zulmira numa posição extremamente delicada, lidando com a dor da perda e o processo de luto. A partir deste momento, a relação do casal começou a apresentar sinais de tensão que agora culminaram no divórcio. Embora compreenda a natureza da profissão de Josualdo Ferreira, Zulmira está a enfrentar grandes dificuldades em aceitar a sua solidão nesta fase da vida. Ela expressou o desejo de tê-la ao seu lado novamente. É compreensível que após tantos anos de união e após a perda tão trágica, a necessidade de apoio e companhia seja ainda maior para Zulmira. O divórcio de Zulmira Ferreira e Josualdo Ferreira marca o fim de uma história de amor e parceria que dobrou décadas. Ambos enfrentaram juntos momentos de felicidade e também de tristeza, mas agora saem em caminhos separados. É um período desafiador para Zulmira que precisa encontrar forças para lidar com essa nova realidade, ao mesmo tempo em que tenta superar a dor da perda do filho. Neste momento difícil, é fundamental que Zulmira receba apoio emocional e suporte de familiares, amigos e profissionais especializados que possam auxiliá-la na jornada de reconstrução e superação. A vida pode ser imprevisível e muitas vezes nos lança obstáculos inesperados, mas com tempo, cuidado e suporte é possível encontrar novamente a paz e a felicidade. Obrigada por assistir.